Seu flow Seu flip E agora já é, ela já está desapegada Largou aquele coço, não quer mais saber de nada Cansada de sofrer, agora quer se libertar Ela quer sentar, quer jogar um campo ar Mas aqui quer se jogar, deixar ela vacilar E ela quer sentar, quer jogar um campo ar Mas aqui quer se jogar, deixar ela vacilar Ela quer sentar, divulgar Provocar, vibraçar E ela quer sentar, quer jogar um campo ar Mas aqui quer se jogar, deixar ela vacilar E ela quer sentar, quer jogar um campo ar Mas aqui quer se jogar E agora já é, ela já está desapegada Largou aquele coço, não quer mais saber de nada Cansada de sofrer, agora quer se libertar E ela quer sentar, quer jogar um campo ar Mas aqui quer se jogar, deixar ela vacilar E ela quer sentar, quer jogar um campo ar E ela quer sentar, quer jogar um campo ar E ela quer sentar, joga no chão Joga, não dá pro ar Faz a pena esse jantar Chá, ela vai se rolar Esse som vai te provocar A mina vai te provocar Bate pra mãe, gente, pra esse...